Galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart, no vídeo de hoje trazendo aqui Poco M3 na nova atualização do Free Fire e vamos ver como é que esse carinha aqui tá se saindo, vocês me pediram muito, então deixa muito like aí inscreva-se no canal que a gente tá rumo aos 500 mil inscritos, tamo junto demais e galera, esse aparelhozinho aqui tem a Sense mano eu joguei o vídeo completo aí com ele sem utilizar DPI e vocês vão ver que realmente é muito boa e me surpreendi com o desempenho desse carinha aqui, ele é um aparelho intermediário de entrada, tem um preço aí que custa entre mil e cem reais então o melhor link pra você comprar ele vai estar na descrição do vídeo, ele tem um processador Snapdragon 662 uma GPU gráfica Adreno 610, 4 GB de memória RAM e essa versão minha aqui tem 64 GB de armazenamento interno, tem uma boa tela tá, esse aparelho tem um bom tamanho de tela, até que acho bacana demais pra gente jogar, certo, bateria sensacional a tela dele é de 6.53 polegadas, 395 ppi de densidade, é uma boa tela, 60 Hz, não é 120 Hz, ok e a bateria mano, desse carinha aqui é enorme, 6.000 mAh de bateria, então vai dar pra você jogar muitas horas então bora aqui, bora mano, que o vídeo hoje tá insano, já deixa o like aí, bora ver como é que tá o desempenho desse carinha aqui no Ultra alto FPS, 60 FPS aí pra você, bora que bora finalizamos aqui, tira tô ruxando caraca, que lindo tô ligado, tô chegando aqui pela direita cuidado derrubei uma aqui finalizei meu belto aqui eu acho que eu tô aqui na frente tem aí ainda os caras fizeram foi sair já mano já bem aqui, tira cuidado caraca mano, tô gostando do desempenho do Poco M3 mano tá bom, tá muito ruim não isso que tava mais ruim, mano caraca, muito bonzinho tá a sensezinha daquele jeito, galera a sensezinha do Poco M3 mano, daquele jeito cuidado, tira derrubou? caraca, deu um capão nele aqui ah não, mentira de longe da capa de perto dei capa de derrubar então lá já é com não quem não são isso que que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, galerinha, o vídeo de hoje foi esse, Poco M3 na nova atualização e esse carinha aqui tem um bom desempenho pelo preço que é cobrado nele, porém, se você quer disputar campeonato, x-training, gravar vídeos com alta qualidade para o YouTube, eu recomendo juntar um pouco mais de grana e pegar o Poco X3 NFC, que é um aparelho superior a ele e é bem melhor, ok? Porém, o desempenho dele está bacana, eu até que gostei. E pelo preço dele, galera, é muito bom mesmo. Como eu falei, bateria insana, muita bateria. Eu acho que eu joguei aqui quase umas 3 horas aí com esse carinha aqui e eu acho que estava uns 50% de bateria, então descarregou quase nada, beleza? Então, realmente, muito bom. Gostei demais, sensibilidade dele, muito boa. Galera, eu estou comparando aí pelo preço, né? Agora sim, se você tem mais dinheiro, eu recomendo comprar o melhor, mas se só tem 1.100, esse aqui vai estar de bom também, mano, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí, M3, se você assistiu o vídeo até o final. Tamo junto, é nóis, valeu e até o próximo vídeo, hein? Fui!